Vejo o Senhor assentado no trono Vejo o Senhor alto e sublime Ao som da sua voz me arrependo e me grosso Eu posso ser a fim dizendo uns aos outros Santo, 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 Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da tua glória, glória Santo, 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 Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da tua glória, glória 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 Eu vejo o Senhor e venho ao meu encontro Tome Toca nos teus lábios Remove a minha culpa Ao som da sua voz me arrependo e me grosso Eu ouço o serapis Dizendo-nos aos outros Santo, 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 Santo é o Senhor A terra está cheia da sua glória, glória Santo, 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 Santo é o Senhor A terra está cheia da sua glória, glória Sua glória, sua glória Sua glória, sua glória Honra, glória, força e o poder É sempre, Senhor, tu és digno de receber Honra, glória, força e o poder É sempre, Senhor, tu és digno de receber Glória 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 Glória